Pai Pode ser que aqui é de frente Mas é tanto pra gente sonhar Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai Pode crer, eu tô bem Eu vou indo Pra falar de amor Pra você Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensine esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi mais eu Pai Pai No tapete da sala de estar Pai Pai Pai